Vereador Eduardo Suplicy, tudo bem? Eu era fã do senhor, mas foi só o senhor sair de Brasília, foi só o senhor entrar na Câmara, e uma verdade que eu nunca imaginei que ia acontecer, está acontecendo. E a decepção que eu estou com o senhor é muito grande, eu disse decepção. Esse vídeo, vereador e senador, é para mostrar a vossa excelência, a vossa senhoria, a face de um otário que denunciou a imoralidade e conquistou o título de cidadão otário. Por todos os vereadores, incluindo vossa excelência, vossa senhoria, você, Suplicy. Esse cidadão otário sou eu. Coloquei até na rede, diploma e título cidadão otário, com a minha foto. Não acredita? Vou provar com decência e desafiar a sua inteligência. Eu fui o responsável pela equalização dos salários na Câmara de Vereadores, mas ao invés de moralidade, o que se consolidou foi a safadeza. Vocês aumentaram a verba de gabinete duas vezes em um mês. Uma, naturalmente, como faço todo ano, pelo ato de mesa 1376 de 2017, e o outro, pela denúncia que eu fiz pela PL 362 de 2017. E vocês enganaram o Ministério Público, burlando a lei por prerrogativa. E o que era para ser uma vitória do cidadão, se consolidou numa derrota a todo o munícipe de São Paulo. E os comissionados, que deveriam ter os salários reajustados à realidade, se mantiveram na cadeia do topo alimentar dos salários. Sorria, vereador. Seus assessores ficaram mais felizes. E os concursados, humilhados, como sempre. Vou mostrar para você a lista do seu gabinete. E reflita sobre isso. A sua chefe de gabinete, Dona Flávia Rolim de Andrade, passou a ganhar 18.891. E esse mês ela recebeu de salário bruto 21.869. 3 mil reais a mais do que ganhava em maio. O seu assessor agora parlamentar, agora assessor parlamentar, Sr. Marcelo Moreira da Silva, recebeu em maio 8.219. Passou a receber 9.389. 1.170 reais a mais. O seu coordenador, o seu coordenador agora, coordenador especial de gabinete, Sr. Giordano Morangueira Magre, recebeu até maio 13.219. Passou a receber 14.084. 865 reais a mais. A sua agora assessora especial parlamentar, Dona Joana Agatha Mobara, recebeu até maio 8.219. Passou a receber 9.389. 1.639 reais a mais. O seu agora assessor especial de gabinete, Sr. José Damião da Silva, ganhava até maio 7.591 reais. Passou a ganhar 7.042. Mas esse mês recebeu 7.764. 172 reais a mais. A sua agora assessora parlamentar, Larissa Baptista de Alckmin, recebeu até maio 8.219. Passou a receber 8.610. 390 reais a mais. O seu agora coordenador especial legislativo, Leandro Teodoro Ferreira, recebeu até maio 13.219. Passou a receber 16.432. 865 reais. Perdão. Mais de mil reais a mais. A sua agora assessora parlamentar, Luisa Mesquita Piazzi, recebeu até maio 9.039. Passou a receber 9.389. O seu, a sua agora assessora especial parlamentar, Dona Valéria Amádio Benetton, recebeu até maio 8.219. Passou a receber 9.389. E esse mês recebeu 10.869. 2.650 reais a mais. Dito isso, fica apenas uma pergunta. Que moral tem o vereador para falar comigo? E pior, o senhor é aposentado. O senhor ganha muito mais como aposentado do que como vereador. O senhor deveria até fazer uma lei para quem é aposentado e tem o salário maior do que o salário de vereador que escolha entre o salário de vereador ou a aposentadoria. Isso seria moralidade. Mas a verdade, suprirci, é uma só. A verdade, suprirci, é uma só. Qualquer um desses assessores, incluindo o senhor, pode chegar na minha cara e dizer em alto e bom som. Otário! E o máximo que eu posso fazer é baixar a cabeça. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado.